Boa tarde, está começando o seu programa de documentários Isto é Amazônia. Nós estamos dando sequência nos documentários sobre o setor produtivo do Amapá. Falamos no programa passado do pequeno produtor, agora vamos falar de um médio produtor. Nós estamos aqui na propriedade do seu Amaury Krishak. Ele possui uma área média relativamente grande, várias produções. Bananás é onde eu estou aqui, mas nós temos suinocultura, temos o frango de corte, o frango de postura. Temos também a piscicultura, plantação de milhos, gado leiteiro. Tudo isso, o seu Amaury, ele desenvolve essas atividades aqui, gerando 35 empregos direto. Pessoas que trabalham nessa propriedade com ele, mas outros tantos indiretos. Você vai ficar conhecendo as dificuldades, por que o seu Amaury não amplia. E ficar sabendo também, por que o Estado do Amapá não possui mais de 100 Amauris, por exemplo. Que com certeza absoluta, esse setor que é tão carente no Estado, passaria a ter maior representatividade no produto interno bruto amapaense. O nosso PIB, já sabem, né? Aquela soma de todas as riquezas do Amapá. O setor primário, ele tem uma participação muito pequena, muito tímida, precisa de muito incentivo. Você vai ficar conhecendo essa propriedade e também outras propriedades que nós visitamos com porte médio para mostrar que o Amapá tem condições, sim, de ser produtor e, ó, autossuficiente. Acompanhe o programa conosco. Isto é Amazônia. Nós estamos aqui na propriedade do William Krishak. É esse nome mesmo. Estranho, mas ele é descendente de polonês, tá bom? E essa propriedade aqui é muito famosa, né? Da produção de várias variedades de hortaliças, de fruticultura, de leite, de gado e também de ovos, né? Aquela galinha de postura. Nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Aqui é para mim, que sou ignorante nesse assunto, é um laboratório. Um laboratório que prova, por A mais B, que agricultura, que qualquer atividade rural no Amapá dá certo. O William vai explicar para a gente aqui o que ele disponibiliza para os seus clientes, para as pessoas que vêm aqui e na distribuição também dos mercados. O que nós estamos aqui, em qual setor dessa propriedade de vocês? Certo, aqui a gente está no setor das hortaliças, né? A gente produz aqui uma vasta quantidade de produtos, num sistema intensivo e protegido. Aqui nós temos a face americana, e do lado nós temos o jambu, a couve, chicória, salsinha, lixo, a cebolinha, o feijão de corda. E isso aqui é só uma parte do que a gente produz, né? São pelo menos 26 itens aí. Bom, William, eu também estou observando, se o meu cinegrafista mostrar, que nós temos vários trabalhadores aqui. Ou seja, a propriedade gera emprego, então a agricultura gera emprego. Sim, com certeza. Nós temos 35 funcionários hoje. Isso já é um número reduzido, né? Já chegou a 50. E é por falta da economia do Estado, né? Como está fraca, aí nossas vendas diminuem muito. E a gente tem que acompanhar e reduzir a produção e, consequentemente, o número de funcionários. Bom, a gente vai parando por aqui, mas não terminando. Vamos fazendo um breve intervalo nesse bate-papo com o William, porque nós vamos mudar de cenário. Nós vamos para um outro lugar da propriedade, um outro tipo de produção. Lá no fundo, a gente vai ver lá próximo o bananal. Aí eles produzem banana. Que é difícil você encontrar em Macapá, banana produzida aqui. Vocês chegam em qualquer lugar e tem banana. Mas não é da nossa região. É que a da nossa região é muito melhor, mais doce, mais saborosa, mais deliciosa. Mas é difícil você encontrar. Você vai nesses mini boxes e você encontra uma banana meia travosa, meia sem graça. Mas nós vamos mostrar também a plantação de milho. É, meu amigo, fundamental para a produção de ração. Eu já escutei isso de várias pessoas. É por isso que eu estou reproduzindo. Você, para produzir ração, tem que ter milho. Nós vamos mostrar essas outras partes da propriedade aqui para você, telespectador do Isto. É a Amazônia. Nós saímos de uma parte da propriedade, onde nós mostramos a vocês a questão da hortaliça. E agora nós viemos para o milharal. Nós estamos aqui com o Mauri Krischak. Esse Krischak, eu já falei para vocês anteriormente, que eu conversei com ele, é um sobrenome polonês. E nós vamos falar com o senhor Mauri aqui, o milho, Mauri, para a produção aqui. É para a produção de ração? Não, para milho verde. Só para milho verde. É enviável para o agrão em pequena escala. O custo deve ficar muito alto. Qual é a produção de espiga aqui de vocês? Nós estamos hoje com em torno de 55 a 60 mil quilos por hectare. Quantos hectares tem plantado aqui? Tem duas, mas é em sequência, não é só plantado uma hectare e para, é todo mês uma hectare. Vocês fazem rodízio? Fazem rodízio. Rotação aí. É rodízio. Vamos mostrar aqui para o nosso telespectador esse, o milho aqui. É para o milho verde. Uma delícia. Eu vou pagar umas pigas aqui para você. A turma que vocês colocam isso no mercado? A gente vende para o mercado, para feirantes, o pessoal compra aqui mesmo na horta para revender. Mas aqui na horta a gente vende. E as dificuldades para vocês produzirem tudo isso aqui? Porque eu estou vendo a propriedade aqui, ela é extensa e variada. É mão de obra. Mas não tem mão de obra qualificada. Então a gente tem que estar no meio 100%. É mais na mão de obra mesmo e incentivo, porque a gente também não tem incentivo nenhum, né? Se quiser expandir alguma coisa, não tem recurso. Tem que devagar. E esses programas do governo aí, liberação de PPI, da produção integrada e outros... Mas ele não chega a nós, não. Já é para produtor mais pequeno, menor, né? Ah, tá bom. Vocês já são considerados, então, numa escala médio, né? Produçor médio. Isso. É isso. E financiamento? O BASA, banco, como é que faz? Olha, eu já fiz financiamento, mas foi para veículo. Agora, para nós aqui, ainda não temos garantia da terra. As nossas terras não são documentadas. Ainda não temos título, ainda não temos uma escritura. As terras ainda são do Estado da União, né? A gente só cuida da terra aqui. Vocês são inquilinos? Só cuida das terras por hoje. Agora, além do milharal, nós temos... Quais são os outros setores? Vamos dar uma visitada. Nós trabalhamos com galinha caipira, caipirão, de corte, né? E poe-redeiro, suíno e leite, gado de leite. Vamos chegar lá? Vamos. Então, nós vamos nos dirigir agora, Serginho, para esse outro setor. Vamos ver o setor grangeiro, que tem o caipirão, que é de corte. Tem a galinha de postura, o suíno e o leite, né? Vamos ver aí. Bom, nós estamos aqui com o Maurício, nesse setor dessa propriedade, que tem a galinha de postura. Maurício, tu falavas para mim, off, que vocês, antes do apagão, vocês tinham 10 mil cuideiras. Hoje, como é que está? Estou com 3 mil. 3 mil, porque a ração não parou de subir, mas tinha um crujizo muito grande com o apagão. Então, o crujizo não é por uns 50 mil reais. Sem ração, não tinha máquina, tudo é base de energia, né? E cai a produção, que você tem por uns 50 mil reais. Aí, tem que vender as galinhas velhas para poder recuperar, você não tem. E vocês, tem hoje, qual é a produção de óculos? Estamos com 80% na média. Estamos com 3 mil galinhas, 2 mil e 500 óculos por nível. Está dando para faturar ou só para empatar? Não, hoje está bom. Hoje o ovo subiu bastante. Está dando hoje 80% de lucro. Só que você é passageiro. Isso aí, porque muitos produtores, agricultores, venderam todas as matrizes para poder sobreviver, manter a grande. Então, nós saímos daquele galpão onde a galinha é branca. E estamos num galpão, vocês podem perceber, as galinhas vermelhas. E aqui estou com um ovo branco e um vermelho. Qual é a diferença, Maurício? Só de cor. Só de cor, só. Mas o valor desse aqui é? É maior um pouquinho, uns 10% mais caro. E por quê? Se a diferença é só de... O consumo da ração é maior. O consumo da galinha vermelha... É, 10% de ração a mais. É só, mas a vitamina, o produto... Tudo igual. Tudo igual. Só com o mesmo preço. Então, está certo. Mais um esclarecimento para você, talvez, se você não soubesse disso, né? E a diferença aqui é no consumo das galinhas. A ração aumenta 10% no consumo. Estão conversando conosco também, elas. Obrigado, Maurício. Obrigado mesmo. Maurício, nós estamos aqui na área do caipirão. Caipirão. Qual é o período que vocês têm esse frango no galpão para poder vender? É de 70 a 90 dias. Depende da demanda, né? Se tiver em falta, ele sai mais cedo. Senão, demora mais um pouquinho. Mas o normal deles seria uns 80 dias, a média, né? Agora, qual o valor? Olha, hoje está 36 e 38. O marco é 38 e a firma é 36. Vocês vendem aqui, o cidadão pode vir aqui. E vem aqui, compra aqui. Então, comprar um caipirão de qualidade é aqui na grande do Maurício, que fica na linha E, né? Linha E, é. Linha E. Isso. Você pode vir aqui e comprar, olha só. Um frango maravilhoso. Isto é a Amazônia. Maurício, estou olhando aqui, entre um galpão e outro, essas bananeiras aqui plantadas, né? São viçosas. Quanto tempo ela tem que plantar? Faça uns seis meses que preencheu. Por que você atribui a essa beleza assim, tão viçosa e tão grande, essas bananeiras? É o resíduo do tipo de galinha, né? Como ele sai daqui, com o vento, tudo isso, só isso. Apenas isso? É, não tem um pímero da dúvida aí. Já está praticamente produzindo, estou olhando ali. Então, naturalmente, quanto tempo uma bananeira produz? Tem uns dez anos. Eu tenho uma área que tem dez anos já. Mas eu falo a primeira produção. A primeira produção, ela... A dar com quanto tempo? Dez a onze meses. Essa aqui está dando com seis. Dez meses. Em função dos resíduos dos dois galpões. Você está acompanhando o programa Isto é Amazônia. Nós vamos para o intervalo comercial, mas já já estamos de volta. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Isto é Amazônia. Olá, pessoal do Isto é Amazônia. Aqui a gente vai mostrar a outra parte da propriedade. Que é onde a gente cria um gado leiteiro da raça Girolando. Aqui atrás nós temos algumas matrizes que a gente reservou para dar continuidade no projeto daqui uns anos. Porque a gente iniciou isso há uns quatro anos atrás. Iniciou o projeto com cinquenta matrizes de gado Girolando leiteiras. E investiu em pastagem, ordem mecanizada, tudo certinho. E persistiu por bastante tempo. Tentando tiramos bastante leite aqui. Conseguimos chegar a entregar para o laticínio. Mas a atividade ficou insuficiente. Não conseguia cobrir os custos. A gente não conseguiu aumentar o preço do leite. E a única alternativa foi parar mesmo de produzir. Eu estou percebendo que aqui também tudo a gente começa e tudo para. Porque não tem mercado, não tem financiamento, não tem dinheiro. Ou seja, é para acabar com o agricultor mesmo. É. A gente está aqui, né? Como você vê, a gente produz de tudo. Então, só falta acertar alguma coisa. O Estado conseguir desenvolver e a gente conseguir meter esse produto nosso aí com um preço justo. Doutor Gilberto, vem a cara, doutor. Vem a cara. Doutor Gilberto também está acompanhando a gente aqui. Doutor, vamos lá. Qual é o preço que você entregava aqui? O leite, o litro de leite. A gente entregava o leite a um e oitenta. Um e oitenta. Um e oitenta. E você pagava, então, o que para produzir esse leite? Dois e quê? É, pagava para trabalhar, com certeza. Então, ele vendia um litro de leite que você vai em um supermercado. Esse leite que vem de fora, passa ali seis, oito meses, validade, né? E você tinha que pagar aqui a um e oitenta. Um real e oitenta centavos. Tem condições, né? Tem que fazer. E vocês pensaram em pasteurizar esse leite? Sim. Como fornecer o leite cru não estava dando resultado, a gente foi atrás de um projeto para beneficiar. Fiz um levantamento, tem um projeto todo de um mini laticínio, só que já parte para uma pequena indústria, né? Então, o investimento era bastante alto, porque não tinha como a gente arcar com isso. Bom, nós chegamos em mais um setor da fazenda aqui, dessa propriedade, né? O setor da ordênia, aquilo que o William falou para a gente, né? Tem uns 50 matrizes de vacas leiteiras, tiveram que se paralisar, hoje tem menos de 15, né? Tem apenas 10 e aqui está abandonado, né, William? Mas está abandonado, sem produção, mas vocês estão pagando ainda esses marcos. Com certeza. Isso aqui é um equipamento bastante caro, né? E bem moderno, tanto é que é um conjunto aqui, são quatro conjuntos, no caso para oito vacas. Isso aqui, para ordenhar 50 de mais, é questão de duas horas de tempo. E o leite já saía aqui, já jogava dentro do tanque de expansão, que é o que resfria o leite e ficava lá guardadinho. E por falta aí do... Passar esse custo nosso, a gente teve que abandonar toda essa estrutura ainda. Se não, não desistimos, né? Com certeza. Tristíssimo. Mas a gente é persistente, tanto é que está aqui montado ou ainda não desmontou, que a gente pode vender, né? Mauri, nós estamos aqui visitando a tua propriedade e eu observei aqui a qualidade dos teus suínos, né? Eu cheguei a ver aí o Duroc, o Duroc, o Piatan e o Piatan Black. Esses portos, a qualidade, me fala sobre a diferença e a qualidade desta carne que você coloca no mercado. Porque tem muita gente que diz que o Amapá não tem um pouco de qualidade, como nós estamos vendo aqui. Sim, a diferença do Piatan é que ele tem mais carne. Ele é mais resistente que o Duroc e o Landrasta e tem mais carne. Ele não tem banho. E para nós que produtores, ele converte a ração mais do que o branco. Dá muito mais carne, né? E quando é de um quilo ou dois quilos de ração, dois e meio para o Michiço Landrasta, como disse, um F1, é dois quilos e meio. O Piatan faz com dois quilos. O Piatan faz com dois quilos. Um quilo por cubito. E a questão da banha do Piatan? Não tem banha. Não tem banha, né? Um, 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 é maldesto, tu coloca em quantos, qual o período, quantos meses tu coloca o Paracorte? Para sete meses. Mas chega a 80 quilos com cinco meses. Cinco meses e cinco dias. E a qualidade da carne? É uma carne macia, né? Carne, aqui, por exemplo, nós trabalhamos aqui com vacina, medicamentos, os certinhos, vermíscos e tudo isso. E essa é a qualidade, né? Você está vendo aqui? E é uma carne que tem tipo, é maciazinha, tudo. Praticamente, o relojou uma barinha, né? Uma carne muito boa, né? Você está vendo aqui? Isto é Amazônia. O Isto é Amazônia aqui encontrou o Emerson aqui na propriedade. Ele que é neto do seu Amauri. Emerson, você vai ser agricultor também? Vou. Você gosta da agricultura? Gosto. Você já está plantando alguma coisa aqui ou só está fiscalizando? Fiscalizando. Bom, esse é o fiscal mirim para ver se tudo aqui na terra do avô está correndo bem. Mas está tudo certo, né? Está. A criança lacônica, né? Fala pouco, mas produz muito. Isto é Amazônia. Muito bem. Daqui a pouco, você vai conhecer a história do seu Edmilson, maranhense, que chegou aqui em 2016, trabalhou de caseiro, depois resolveu assumir os seus negócios aqui. Como meieiro, ele está produzindo aqui muito. Você vai ficar sabendo de tudo isso logo após o intervalo comercial. Aguarde. Estamos de volta com Isto é Amazônia. Que maravilha, hein? Bom, nós estamos aqui na linha E, na Vila Cheiro Verde, com o seu Edmilson, que é maranhense de nascimento, mas é uma apanhense de adoção. Você chegou aqui há quanto tempo no Amapá? Cheguei aqui em 2008, só que depois eu trabalhei de caseiro de 2008, trabalhei de caseiro até 2016. Em 2016, aí não deu certo trabalhar com rapaz, eu vim trabalhar para mim próprio mesmo, com a horta. Você está aqui nessa área, então, aqui há quatro anos, aproximadamente? Quatro anos só aqui nessa área aqui, que eu aluguei para uma amiga minha, parceira que tem, dona Valdênia, que me encendeu essa terra, que veio me trabalhar para superar nessa terra dela aqui. Graças a Deus, já dando certo. Vocês aqui têm quantos empregados? Quantas pessoas te auxiliam aqui? Nós somos sete aqui que ajudam nós. Eu não chamo de empregados, são ajudantes nossos para contribuir com a população aqui do Amapá para ter bastante verdura. O que vocês produzem aqui, Edmilson? É alface, couve, cheiro verde, feijão verde, mastruz, pimentinha, quiabo e outras coisas aí que não dá para vir na mente. E como é que é a tua relação aqui, da produção à comercialização? A quem vocês abastecem? Como é que vocês fazem essa parte do comércio? Eu tenho só umas entreguinhas, a mais forte mesmo é na feira do lado do produtor da 13, que nós façamos as nossas vendas aí. Eu com a minha mulher e um parceiro meu, que é sócio também, que me ajuda bastante aqui nessa horta também. Agora, quais são as dificuldades que você enfrenta para produzir mais e mais? A parte de dificuldade mais é o negócio da água aqui, que no verão é seco demais. Eu tenho que investir bastante em negócio de regação para a água e isso aí dificulta muito para nós aqui. E a questão dos insumos agrícolas? Isso aí eu não uso muito, mas é adubo de galinha e uso que é apropriadamente para a pateia que indica nós, né? Não pode usar muito agrotóxico. É isso aí. Então, olha só, que maravilha, né? Mais uma propriedade. Aqui, Edmilson, é você, mas tem muitos outros também, né? Produzindo, né? Tem o teu vizinho aqui do lado que produz também. Aí tem muitos que produzem aqui nessa nossa vila cheiro verde. Tem uns três a quatro ou mais produtores também. É isso. Isto é a Amazônia. E aí, doutor, tudo bom? Tudo bem. Chegando agora da fazenda aí? Chegando agora. Então pronto, chegou no horário aqui para a gente bater esse papo sobre o setor produtivo. Muito bem. Nós estamos aqui com o desembargador Gilberto de Paula Ferreiro, que tirou o paletó, a gravata, o sapato social, e meteu aí uma roupa a caráter de produtor. Aquele cara que está no campo, está na várzea, está no rio, está produzindo na lavoura, plantando, criando. E quem não conhece o desembargador Gilberto não sabe esse outro lado dele aqui, né? Então ele está aqui, porque ele acabou de chegar da fazenda e nós já estávamos aguardando aqui para conversar com ele sobre o programa, sobre o médio produtor. Nós falamos no primeiro documentário acerca do setor primário, falamos do agricultor familiar, do pequenininho. Agora estamos falando do médio, tá bom? E o doutor Gilberto vai dar, então, a impressão dele, vai fazer uma análise desse setor, que tem pujância, que tem força, que tem tudo para deslanchar no estado do Amapá. Nós ornamentamos aqui a nossa mesa. Eu volto a dizer, esses produtos, eles não são da feira, não. Se nós andássemos aqui, no entorno dessa área, que é a chácara do desembargador, você ia ver o bananal, o coqueiro, o poaçu, os frangos aí, que a gente escuta os piados da galinha de vez em quando aqui, né? O bananal, o araçaboe, a pitanga, o café. E olha só o negócio aqui, que é o coqueluche dessa mesa de hoje, hein? Você sabe o que é isso aqui? Ó, você sabe o que é isso? Não? Ou você vai saber, porque o desembargador, vou colocar bem aqui, para ele explicar para a gente o que é isso aqui. Desbargador, isto é a Amazônia desta feita falando do médio produtor. Vocês olharam aqui, os senhores olharam aqui? Isto tudo é daqui. O Roberto mostrou, isto aqui, isto é um ouriço de castanha. Mas não é da mata, não. Isso foi plantado aqui na minha chácara e eu estou colhendo. Então, quando eu falei que a gente pode, sim, produzir a castanha do Pará, pode. Inclusive, a Embrapa do estado do Pará, a Embrapa Oriental, tem um trabalho belíssimo. Vejam, todos estes produtos, e eu tenho mais, eu ainda não coloquei aqui a pitanga, a goiabaraçá, a macaxeira. Tenho vários produtos hoje. Vejam, porque todos estes produtos, quando os senhores vão no mercado nosso, nos mercados, estes produtos vêm de fora. Porque nós precisamos de uma política agroambiental. Quando eu cheguei aqui e comprei esta propriedade, isto aqui era só, só e somente só, cerrado, pedra e veja o que nós produzimos. O médio produtor também tem espaço no nosso mercado. Nós podemos trabalhar, inclusive aqui, no quilômetro 9, e no polo hortifruti-grangeiro da fazendinha, que tem terras boas. Podemos trabalhar também em Mazagão, com o médio produtor. E o que é este médio produtor? É isto que nós estamos mostrando aqui, por exemplo, no caso do nosso vizinho Mauri. Ele tem, desde o trator, tem a oficina já, oficina mecânica lá, e já teve 50 empregados. Em torno de 30 produtos hortifruti-grangeiros. E produtos que você pensa que vêm de outros estados, por exemplo, como a rúcula, o agrião, a alface americana, que é produzido aqui na linha E. Até o tomate cereja, às vezes ele produz. E por que não estamos produzindo tudo isto? O que precisamos de licença, a licença para plantar. Precisamos de um projeto para que possamos produzir. O produtor, ele não precisa de muita coisa. Ele precisa somente que o Estado faça a sua parte. Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu já conversei com vários produtores, estes médios produtores, que tem desde o trator, Roberto. Para agradear, para trazer também o calcário, produzir a sua ração e trabalharmos para gerar emprego e qualidade de vida. Eu, certa vez, conversando com o meu amigo Mauri, que eu aprendi já muita coisa com ele, ele me disse, eu perguntei, Mauri, e dá para a gente ter, por exemplo, uns 40 médios produtores como você? Ele disse, dá até mais, Gilberto. Desde que ninguém plante a mesma coisa. Você imagine, aqui ao redor de Macapá, Polo Hortifruti Grangeiro da Fazendinha, e aqui o quilômetro 9, 40 em... Médios produtores. ... vezes 50, dá 2 mil empregados direto. Ou seja, 2 mil famílias. Nós podemos produzir. Ao invés de a gente estar chegando e ir lá, a banana, né? Você comprar aquela banana lá de fora, a gente poderia produzir aqui o peixe. Nós estamos vendo aí o peixe, né? Ah, bonito aí, estamos colocando o peixe. Só que esse peixe não é daqui. Esse peixe da Semana Santa veio de fora. Ou seja, nós estamos gerando emprego e exportando o dinheiro, né? Porque o dinheiro sai daqui para fora. Quando nós poderíamos ter uma política agroambiental e trazer esse peixe ser produzido aqui? Mas o que é que falta? A ração, falta um programa para a gente poder trabalhar e produzir. Este médio produtor tem espaço. Tem espaço porque ele gera emprego e com um bom emprego a qualidade de vida. Você vê, por exemplo, nos nossos vizinhos aí, além dele ter um salário, né? Carteira assinada, ele também tem as verduras que ele pode levar para a casa dele ao invés dele ir no supermercado. Esse médio produtor ele tem um espaço fantástico. Nós falamos já sobre o pequeno produtor e agora estamos falando no médio produtor. E vamos continuar falando mais depois do comercial. Isto é Amazônia. Aguarda a gente porque a gente vai voltar já já com mais informações aqui com o desembargador Gilberto. E aí, doutor. Roberto, isto aqui é leite de búfala. Olha só que maravilha, hein? Olha. Esse nada é só fazendo. Sim, eu trouxe. Cheguei ainda agora. Isto aqui é leite de búfala. O leite de búfala, ele é muito bom. Ele tem mais proteína do que o gado comum. É um leite que dá um queijo, por exemplo, muito bom. um queijo que, inclusive, tem vitamina K2. É um leite especial. Um delícia. Uma delícia, né? E nós temos, por exemplo, aqui na Amapá e o Pará, o arquipélago do Marajói, aqui, nós temos o maior rebanho bubalino da América do Sul. E veja, nós poderíamos estar neste médio, além do leite, pasteurizado, se você for em Belém, você vai encontrar naquele restaurante, pasteurizado, aqui em Macapá. Você vê que a gente só pega leite... Doutor, se o senhor me permite... Leite em pó. Me permita explicar para os nossos telespectadores o que é o leite pasteurizado. Sim, o leite pasteurizado, você tem uma máquina, você leva a uma temperatura elevada, e depois você baixa, você tem todo o maquinário baixa para aquela temperatura mais ou menos 9 graus, mais ou menos abaixo de zero, para ser o choque, para ele poder estar um leite próprio para o consumo. Porque um leite deste aí, se você deixar, ele coalha rápido. Então, é muito melhor você tomar um leite que você sabe a origem... Uma perguntinha que não quer calar. E como é que fica aquelas caixas no supermercado um ano? São produtos químicos, são produtos químicos que vem para segurar. E a gente poderia tomar este leite, que é um leite saudável, pasteurizado, e aqui em Macapá. Além do leite, poderíamos produzir o queijo, esse é o meio, o queijo, que na realidade o queijo de búfalo é um tipo de requeijão. E mais, Roberto, a mussarela, a mussarela boa, é a mussarela de búfalo, do leite da búfala, e é produzido em São Paulo. O búfalo, ele pode ser criado em qualquer parte do mundo. Ele pode ser criado na Itália, que nós temos o Mediterrâneo, na Índia, na China, no sul do Brasil, eles produzem, inclusive, o queijo da mussarela, mas na Amazônia, não. Na Amazônia, não. Na Amazônia, tudo que é coisa ruim, culpa o búfalo. Ou seja, um produto que é um produto bom, que a gente poderia trabalhar no queijo, no requeijão, no iogurte, na manteiga do leite de búfalo, entraria no médio o produtor. Veja, e geraria emprego, gera emprego, evita da gente estar importando de fora. O leite de búfalo é um leite saudável, com uma carne também. A carne do búfalo é uma carne saudável. O baby búfalo, por exemplo, eu ontem levei o baby búfalo para corte numa faixa de 504 quilos, foi a média, de dois anos. Ou seja, está naquela faixa do baby búfalo. O baby búfalo tem que estar entre 450 a 500 quilos na faixa de dois anos. É uma carne saudável. Lá fora, nós temos digo lá fora, no sul do país, tem restaurantes caríssimos com a carne do baby búfalo. E aqui, a gente coloca assim, diz assim, o açúcar, aqui não vende carne de búfalo, só que, veja, que é uma carne saudável, uma carne saudável, a própria gordura ela é entranhada, tem mais fibra a carne do búfalo, mais fibra, mais proteínas. Então, a gente está jogando fora, eu digo assim, nós estamos jogando pérola para os porcos. Isso entraria também no médio produtor que nós temos aqui, o nosso estado, temos aqui o Apurema, a região do Apurema, a região lá dos lagos também, do Amapá, e aqui em Macapá mesmo, também ao redor de Macapá. Um outro produto, olha, eu trouxe isso aqui, isso aqui é acerola. nós poderemos trabalhar também acerola e outros produtos como cupuaçu, o Araçaboi, com o quê? Com polpa de frutos. Quando nós vamos nos nossos supermercados, aqui no nosso estado, a maioria, a maior parte dos produtos, ou seja, dessas polpas, elas vêm de fora, Roberto. Então, isso aí também entraria no médio produtor. Esse médio, há espaço, há espaço para tudo isso. Aqui na linha E, nós temos também pessoas que estão tentando produzir. Isso gera emprego. E o que o povo precisa é de emprego e qualidade de vida para ele poder dar uma condição melhor para os seus filhos. Para ele comprar, por exemplo, seu imóvel, para ele ter vida digna. e isto passa pelo agronegócio. O médio também tem espaço na nossa agricultura. Só depende de nós. Isto é Amazônia. muito bem, olha só, nós chegamos ao final de mais este documentário, mais uma etapa, aliás. Nós estamos fazendo por parte do setor produtivo. Nós falamos do pequeno, falamos do médio, com você hoje. E no próximo programa, nós vamos falar da lavoura, da lavoura extensiva, da plantação do milho, ou pelo menos da pretensão de plantação de milho, de soja, e outros cultivares. Nós vamos conversar com o Luiz Weber, que é um grande produtor. Nós já batemos um papo com ele, deu um esclarecimento fabuloso, juntamente com o doutor Gilberto Pinheiro. Vamos a umas propriedades que estão plantando, tudo tem período, tudo tem ordem e precedência na agricultura, na lavoura, na pecuária. Não é de qualquer jeito que faz a coisa não. A gente nem falou da enxertia, né? Não, falamos aí, também está no médio, o produtor e no grande. A gente tem muito, muito trabalho aí. Olha, eu não falei, por exemplo, da polpa também, do cupuaçu. Que é sem caroço, né? Isso, sem caroço. Nós temos tanta coisa para gerar emprego, qualidade de vida para o nosso povo, mas o que nós precisamos? Nós precisamos de uma política agrícola. Eu acredito no meu amapá, eu acredito no meu estado e ainda tem tempo da gente mudar essa situação de estarmos importando, Roberto. Não é possível. Tudo. Tudo de fora. Nós temos condições. Mas tem a farinha, essa coaca que o senhor falou. Cerca a boca e pega uma porção de farinha. Cadê? Tem farinha aí? Tem, tem. Tem farinha, sim. Eu vou pedir para o Serginho. Pega um pouco de farinha para mim, Serginho. Nós temos, Roberto. Nós temos que produzir. A macaxeira, você viu aqui, eu não trouxe macaxeira. Eu produzo aqui macaxeira. Macaxeira é para eu comer, não é para exportar. Mas eu tiro a macaxeira aqui com seis, sete meses. E uma técnica que eu aprendi com o Mauri. Eu faço as leiras, faço as leiras e planto. Eu planto em janeiro, quando chega em agosto, setembro, já estou tirando. Eu planto essas macaxeiras com técnica. Técnica. aqui, olha. Aqui, Roberto. A farinha. É? É. Olha, a farinha. Eu tenho aqui um pouco. Vou pegar um pouquinho. Cerca a boca, é? Cerca a boca. Vou pegar uma mão cheia de farinha. Bora ver. Então, dá ralguei no couro. Vou ver se eu consigo. Dá ralguei. Vamos ver alguma espalha. Não, a farinha é boa. Torradinha. Torradinha. E o vento. É, tudo isso. Desculpa, a gente está... Eu vou no leite aqui. Leite com farinha, irmão. Volta a colher. Volta a colher aqui para comer o leite com farinha. Meu amigo, vou falar uma coisa para você. Você que toma leite de caixa. Não tem comparação, não é? Não tem nada contra as fábricas de leite de caixa, não. Pelo amor de Deus. Mas você, não dá para você comparar. o sabor. Puxa vida, o valor nutricional desse leite puro, né? Tirado da vaca e pasteurizado. Porque o doutor Gilberto, ele faz isso aqui, ele ferve, coloca no freezer dele, então entra nesse choque térmico, torna ele consumível, né? Pronto para o consumo. Maravilha. Tudo isso, Roberto, a gente pode produzir e pode mudar essa situação econômica. O Amapá é só serviço, praticamente. Então, nós temos um caminho e esse caminho é nosso. E ninguém compete com o Brasil no agronegócio. E nós fazemos parte também. Mas que nós estamos fora, nós estamos fora parte disso, né? Quando a gente fala de agricultura, eu penso que o Amapá é uma abstração no processo. Ele é retirado, é como se pegasse esse leite daqui e tirássemos. Quer dizer, o resto do Brasil e o Amapá estão aqui, porque o Amapá não produz. O Amapá não produz suficientemente a farinha. Olha o tamanho do ovo desse, olha só. Olha o tamanho desse ovo. Pode dizer, daqui. Outro até. quase que tem gente que diz que a gente não produz também. É, tem sim. Tem tudo isso aqui, eu sou testemunha disso, doutor. a gente vai encerrar porque o nosso tempo já deu. Eu quero convidar você para o próximo programa que é sobre a lavoura, tá? E depois do programa da lavoura nós vamos falar sobre a pecuária, principalmente a bubalina e cultura, tá bom? Criação de búfalo. manejo de búfalo. Porque não é, ah, o búfalo dá em qualquer lugar de qualquer jeito negativo. Não é assim não. Você vai aprender isso com o doutor Gilberto Pinheiro que é criador e conhece com os técnicos da Embrapa o doutor Daniel Montanher e doutora Ana Lise Montanher que explicaram para a gente como é que funciona o negócio, tá bom? Isto é Amazônia. O tempo leva tudo O tempo leva a vida Lá fora as margaridas fazem cor Eu lembro a alegria Banhar naquelas águas E ver as lavadeiras lavando a dor E lavavam a minha esperança